Missa do Galo Machado de Assis Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos anos, contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com o vizinho irmos à Missa do Galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era do Escrivão Menezes, que fora casado, em primeiras lupses, com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem, quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranquilo, naquela casa sobradada da rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena. O Escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Costumes velhos. Às dez horas da noite toda a gente estava nos quartos. Às dez e meia a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro, e, mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta, e as escravas riam a socapa. Ele não respondia. Vestia-se, saía, e, só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a existência da comborsa. Mas, afinal, resignara-se. Acostumara-se. E acabou achando que era muito direito. Boa Conceição. Chamavam-lhe a santa. E fazia jus ao título, tão, facilmente, suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado. Sem extremos. Nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para Maometana. Aceitaria um harem, com as aparências salvas. Deus me perdoe, se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias, mas fiquei até o Natal para ver a missa do galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha três chaves à porta. Uma estava com o escrivão, eu levaria a outra, a terceira ficava em casa. Mas, Sr. Nogueira, que fará você todo esse tempo? Perguntou-me a mãe de Conceição. Leio, Dona Inácia. Tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros, velha tradução creio do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala, e, à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan, e fui-me às aventuras. Dentro em pouco estava completamente ébro de dimas. Os minutos zoavam, ao contrário do que costumam fazer, quando são de espera. Ouvi bater onze horas, mas quase sem dar por elas, um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro, veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor que ia da sala de visitas, a de jantar, levantei a cabeça. Logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. Ainda não foi? Perguntou ela. Não fui. Parece que ainda não é meia-noite. Que paciência! Conceição entrou na sala, arrastando as chinelinhas da alcova. Vestia um roupão branco, mal apanhado na cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada com o meu livro de aventuras. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira que ficava de fronte de mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se havia acordado, sem querer, fazendo barulho, respondeu com presteza. Não. Qual? Acordei por acordar. Fitei-a, um pouco, e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir. Pareciam não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito, depressa botei fora, sem advertir que, talvez, não dormisse justamente por minha causa, e mentisse para me não afligir ou aborrecer. Já disse que ela era boa. Muito boa. Mas a hora já há de estar próxima, disse eu. Que paciência sua de esperar acordado, enquanto o vizinho dorme. E esperar sozinho, não tem medo de almas do outro mundo. Eu cuidei que se assustasse quando me viu. Quando ouvi os passos estranhei. Mas a senhora apareceu logo. Que é que estava lendo? Não diga. É o romance dos mosqueteiros. Justamente. É muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu a moreninha? Do doutor Macedo? Tenho lá em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de tempo. Que romances é que você tem lido? Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio cerradas, sem os tirar de mim. De vez em quando passava a língua pelos beijos, para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Em seguida, vi endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira, tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Talvez esteja aborrecida, pensei eu. E logo alto. Dona Conceição, creio que vão sendo horas, e eu? Não, não. Ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio. São onze e meia. Tem tempo. Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia? Já tenho feito isso. Eu, não. Perdendo uma noite, no outro dia, estou que não posso. E meia hora que seja, hei de passar pelo sono. Mas também estou ficando velha. Que velha o quê, dona Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume, tinha os gestos demorados, e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala, e, deu alguns passos, entre a janela da rua, e a porta do gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra, embora, tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta, como naquela noite. Parava, algumas vezes, examinando um trecho de cortina, ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se, ante mim, com a mesa de permeio. Estreito era o círculo das suas ideias. Tornou-a o espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira a missa do galho na corte, e, não queria perdê-la. É a mesma missa da roça. Todas as missas se parecem. Acredito. Mas, aqui, há de haver mais luxo, e mais gente, também. Olhe, a Semana Santa na corte é mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio. Continua na segunda e última parte. E aí Legenda Adriana Zanotto